Saber comprar chitcoin, saber comprar mimicoin, todo mundo sabe, mas o que separa os adultos mesmo é entender de regulamentação que é o que vai possibilitar ou não que o nosso mercado cresça e chegue no potencial máximo dele. Bem-vindo a mais um episódio do Cons do Cripto. E hoje, eu prometo que não vou falar com um episódio especial, mas eu vou falar o seguinte, é o episódio, é o conteúdo que separa as crianças dos adultos aqui no mundo de cripto. Por quê? Saber comprar chitcoin, saber comprar mimicoin, todo mundo sabe, mas o que separa os adultos mesmo é entender de regulamentação que é o que vai possibilitar ou não que o nosso mercado cresça e chegue no potencial máximo dele. E para conversar com a gente hoje aqui, a gente trouxe a Dayana Udry, ouça meu nome difícil, que é procuradora geral no estado do Paraná. Tem vários livros já publicados, sendo que tem dois que são delas especificamente sozinha. E tem um que é bastante importante para o nosso tema de hoje, que é a blockchain, tokens e criptomoedas, análise jurídica. Então, a gente não vai ficar no juridiquês aqui, mas a gente vai pegar pesado para falar sobre a importância de regulamentar, quais são os riscos, como que isso pode impactar o nosso mercado. Então, vem com a gente que eu tenho certeza que vai valer o seu tempo. Dayana, se apresenta aí para quem está acompanhando a gente. Bom, primeiramente, boa noite. Muito obrigada aí pelo convite, estou bem feliz de estar aqui. Vou fazer uma errata só do que você me apresentou, que eu não sou procuradora geral do estado. A minha chefe vai me matar se eu ouvir isso. Estou só procuradora do estado, mas o resto é tudo certo. Corrige, porque a gente que não é desse mundo de direito tem uma dificuldade de entender essas nomenclaturas. Não, eu super, 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 super entendo. Enfim, eu estou muito feliz de estar aqui falando sobre um assunto que eu gosto muito. Acho que se eu pudesse me descrever em poucas palavras, eu sou uma grande curiosa do tema. Sou curiosa da vida e não é por isso que eu me desfaxei a estudar, mestrado, doutorado agora, dia 8, defendo a minha banca. Em tributário, tributação dos intangíveis. Então, esse olhar para a economia do intangível é algo que está me acompanhando nos últimos anos de forma bem significativa. Então, já vamos direto para as perguntas. Eu quero trazer uma coisa que é assim. Primeiro, eu quero agradecer de ter uma pessoa que está envolvida nesse nível que você está, com o nível de conhecimento técnico que você tem. O que a gente está acostumado é ver o pessoal que está lá legislando, chamando de bitcoin, falando um monte de besteira. Então, é bom ter alguém num nível alto, dentro do nosso sistema legal, que entende de verdade do que é uma blockchain, do que são os criptos ativos. E aí, eu queria saber, então, o que trouxe você que vem de um mundo tão tradicional, vem de uma família de gente acadêmica, que trabalha em órgão público. O que te trouxe para o lado cripto da força? Bom, quando me perguntam isso, eu falo que foi um monte de coincidências que talvez não sejam coincidências do fundo. Sabe como? Eu, na verdade, sou a primeira servidora pública da minha família. Meu pai é empreendedor, ele é empresário. E ele é engenheiro de formação. Ele desenvolve softwares. Hoje, ele já está mais chefiando projetos relacionados à inteligência artificial. Então, eu tive, de casa, um parâmetro de engenheiro muito forte. Meu pai é engenheiro. Então, eu tive contato com tecnologia muito cedo, acesso ao computador muito cedo, até porque era a ferramenta de trabalho do meu pai. E eu tenho uma forma de pensar no colégio que sempre remetia a essa parte da lógica e tal. Meu pai tinha certeza que eu seria engenheira, mas, para a decepção dele, fui para o direito. Então, eu brinco que um dos pontos é que quando... Por outra coincidência, que não é coincidência, na época, 2017, eu namorava um rapaz. Ele estava fazendo um mestrado fora, comentou comigo esse tal de Bitcoin, que estavam falando lá num evento. Eu fui pesquisar, me encantei pelo termo. E aí, eu acho que meu lado engenheiro, que estava adormecido, se encontrou com o lado do direito e aqui estou, entendeu? Então, eu acho que foi esse mix de coisas que me trouxe de uma forma randômica, vai, mas aleatória até, mas que, no fundo, talvez não era tão aleatória assim. A mentalidade de inovação já estava em você, né? Sim, sim, sim. E aí, eu quero esticar um pouco. Até porque você vê que, assim, eu já tinha pensado nessa pergunta antes de você vir, né? Porque, realmente, esse mundo é difícil. Então, explica um pouco para a gente o que faz um procurador, né? Não, no geral. E se você já atuou em algum projeto, grupo de trabalho, alguma coisa dentro do seu universo que envolva blockchain ou criptoativos. Tá. Bom, procurador... Porque quando a gente fala de procurador do Estado, as pessoas tendem a confundir com o Ministério Público, aquele cara que vai lá, processa penalmente as pessoas, né? O prosecutor, né? E nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente tem várias carreiras jurídicas. Aqui, eu pertenço, que é a Procuradoria Geral do Estado, que é a carreira, nada mais é nada menos do que advogado do Estado do Paraná. Então, é como se o meu cliente maior fosse o Estado do Paraná. Então, o corpo de procuradores do Estado, nós atendemos o Estado do Paraná. Todas as demandas em que o Estado do Paraná é parte. Então, tem que cobrar tributo. Procurador do Estado que vai levar a cabo as ejecuções fiscais. Ah, eu vou entrar com processo contra o Estado porque, sei lá, eu caí no buraco e quebrei minha perna. Indenização. Quem vai responder, quem vai defender o Estado, é um procurador do Estado. Então, nós defendemos o Estado de uma forma ampla, tá? Essa é a carreira geral. Hoje, no meu dia a dia, eu atuo numa área que a gente faz acordos, né? Então, é uma Câmara de Compensação de Precatórios. Um parênteses, a minha formação acadêmica, vai, é tributário, tá? E regulação veio junto aí, porque você entender tributação, você tem que entender regulação. Mas, então, eu atuo, basicamente, analisando pedidos para compensar dívidas do Estado com dívidas, né? Que o Estado é devedor, versus valores que o Estado é credor, que são tributos. Então, a empresa deve ter tributos para o Estado, adquirir creche precatório que o Estado é devedor, e a gente analisa, vê se tem possibilidade de entrar em acordo, né? Saudando o débito tributário do credor. Então, hoje é assim que eu atuo. Dentro do Estado, não dentro da Procuradoria, eu já tive a oportunidade, de forma voluntária, de participar de alguns debates relacionados ao projeto Arpia do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em que eles estavam desenvolvendo uma blockchain para fins de maior transparência no processo interno de licitação, que é um dos gargalos aí de transparência e tal. Então, eu tive a oportunidade, há um tempo atrás, de participar voluntariamente. Não como procuradora, mas como alguém que é curiosa e que entendia do assunto dentro do Estado. Como especialista, né? Viram que tinha alguém no Estado que entendia e puxaram você. Isso. Que legal, hein, Dayana? Eu sou o Kenneth Correia, sou parceiro do Estemo aqui no canal, e eu queria trazer... Eu gostei quando você fez a comparação, né? Para falar de tributário, tem que entender do regulatório, são temas que estão intimamente casados. Eu queria trazer para esse nosso tema e te perguntar o seguinte, eu imagino que você deve ser super a favor da existência de regulamentação para crime. Não sei se eu estou errado, mas eu imagino que sim, né? Eu queria te perguntar sobre isso, por que a regulamentação é importante? O que é esse marco, né? Você fala do marco legal. Por que ela é importante? E quais são os riscos? Primeiro, os riscos de regular, mas também, de repente, o risco de não regular. Tá. Eu acho que o primeiro ponto, a gente entender o que é regulação, né? É, assim, básico, mas é importante. Porque a gente vive em sociedade, correto? Nós todos, né? Acordamos de manhã, vamos para o nosso trabalho, tomamos nosso café, fazemos as nossas compras. Nós vivemos em sociedade. Toda ambiente, sociedade, requer regras, você não concorda comigo? Por exemplo, se você firma um contrato de trabalho, o mínimo que você espera é que a pessoa vai pagar o que ela acordou naquele contrato de trabalho. Porque se ela não pagar, você vai processar e vai ganhar isso na justiça. Então, toda a nossa ambiência de transações socioeconômicas, elas são permeadas pelo direito. Então, falar regulação, no fundo, é falar quais são as regras do jogo neste negócio que eu estou fazendo. Então, quando a gente pensa em empreendimentos em criptoativos, com criptoativos, e regulamentação desses empreendimentos ou dessas operações, a gente nada mais está falando do que como é que a gente vai entender quais são as regras do jogo negocial quando nós falamos de empreendimentos com criptoativos. Então, por que é importante ter regulação? Para eu saber quais são as regras do jogo. E qual é o problema se eu não tiver regulação? Não, Deus nos acuda, não sei qual é a regra que me aplica, e aí? Eu estou em compliance, posso ser preso, não posso ser preso, eu vou receber uma multa, posso... Estou comentando algum ilícito, não estou comentando algum ilícito, tenho que pagar alguma coisa, não tenho que pagar nada. Então, no fundo, é disso que a gente está falando, de segurança, segurança de poder fazer negócios relacionados com criptoativos. Então, no fundo, nada mais do que ter as regras do jogo. Que legal, né, Daiane? E aquilo, né? Se você vai colocar dinheiro que seja lá como reserva, naquilo, o mínimo que você espera como proprietário de ativos é algum grau de segurança jurídica ali, né? Então, se as regras do jogo estão mais claras, provavelmente tem mais atração ou potencial de atração de capital. Com certeza. Eu acredito que a clareza, você saber que, poxa, é assim, eu estou adquirindo criptoativos numa empresa que é chancelada, que tem atração no Estado, que o Estado verificou se tem fundos relacionados ou o suficiente para fazer aquela atividade, vai trazendo maior segurança, e isso, a meu ver, repercute numa maior adesão, uma adesão em massa e num público maior, porque a gente confia mais nas operações, porque tem a regulação do Estado. Então, tudo é um círculo vicioso, mas no sentido de, cara, eu sei qual é a regra do jogo e sei que o Estado está trazendo um pouco mais de clareza e segurança para essas operações que se acontecem no mundo da sociedade, né? De convívio social. E aí, o que eu vejo que é interessante sobre isso é que eu tenho um histórico, e eu sou sócio do Kennedy há muito tempo, a gente viu a passagem para a internet, né? Do pré-internet para a internet, e a gente, pô, tem uma agência de marketing digital foi sócio há muito tempo atrás, e eu vi que quando começou a história de vamos regulamentar a internet, eu vi aquilo na época com muito maus olhos. Eu falei, putz, vamos vir aqui, vamos atrapalhar, o negócio está funcionando bem, vamos começar a encher de regra e vai cagar tudo, né? E hoje, mais de 20 anos depois, eu olho e eu vejo que na realidade, o meu mercado, quando a gente olhava para o meu mercado de marketing digital naquela época, a gente era 1% do mercado de marketing e publicidade. A gente ganhou seriedade exatamente quando regulamentou, quando veio o Facebook e implementou as regras e mídia, foi ali onde o negócio começou a crescer. Então, eu estou te falando isso porque assim, eu vejo que os maximalistas de cripto hoje têm muito essa mesma visão que eu tinha, eu estou vendo um replay na cabeça, né? Mas, eu vejo o seguinte, existe um risco porque hoje a gente tem muita gente envolvida na regulamentação que não tem o nível de conhecimento que você tem, né? Que está lá falando um monte de besteira e que realmente pode criar leis que vão, que é reis e regras que vão atrapalhar o processo. Então, a minha pergunta para você é o seguinte, você tem visto países ou instituições que estão indo no bom caminho, quem são e porquê? e se você tem visto países e instituições que estão indo no caminho contrário e porquê? Tá, pergunta, eu acho que é uma pergunta bem importante a gente ter, porque a gente está, acho que nesse momento de construção de regulações, de estándares regulatórios, de padrões regulatórios, e não é só Brasil, eu acho que uma das coisas que a gente tem que entender é que a sociedade nos últimos anos e muito por conta da internet, a gente está cada vez mais global, cada vez mais digitalizada, então hoje, muitas das nossas transações acontecem por meio digital, seja WhatsApp, as pessoas não ligam, não tem mais telefone fixo, tem muitas pessoas talvez que vão ouvir, nem sabem o que é isso, que vão estar ouvindo a gente aí, não sabem nem o que é telefone fixo, nunca viram, nunca pegando, comprava uma ficha de orelhão, coisa que a gente tinha que comprar, tinha ficha, ligava, cobrara, etc., então, se a gente parar para pensar, nós somos cada vez uma sociedade mais global, o que eu quero dizer com isso? Que os problemas que acontecem no Brasil não é só que são no Brasil, é no mundo todo, então, o mundo todo está tentando falar como é que a gente vai regulamentar esse tipo de transação que é potencialmente transacional, digital, intangível, com base no sistema jurídico que nós temos, que foi criado por uma sociedade que era territorial, uma economia de tangibilidade, em que eu sei que eu vou comprar uma mercadoria, mercadoria física, hoje eu compro skin para o meu avatar, onde é que está a tangibilidade? Então, são desafios que vão, eu falo que vão lá nas premissas do direito, então, hoje, quando a gente olha para o mundo, não dá para falar ele estava dando certo, estava dando errado, porque está todo mundo nessa ideia de aprender, de aprendizado, o que a gente pode destacar são algumas, exatamente, estamos todo mundo tentando entender qual que é o rolê, tentando ser bem, trazendo um pouco da, como você disse, que podia ser bem, quase bar de boteco, então, estou sendo bem daiana, bar de boteco, então, assim, qual que é o rolê, entendeu? Qual que é o rolê? A gente vê iniciativas interessantes do mundo, então, posso, é uma, eu sou muito fã, as pessoas que já me conhecem, me ouviram falar, eu falo muito, porque eu acho muito legal, que é o Marco de Liechtenstein, aquele país pequenininho, ele olhou, já em 2019, 2020, se eu não me engano, acho que 2019, 2019 o marco deles, não, 2019 para 2020, 2020, olhou 2020, para esse rolê todo e falou, gente, nós não estamos falando de investimento, de criptomoeda, nós estamos falando da transformação da economia, nós estamos indo rumo à economia de tokenização, o que significa isso? É trazer uma lógica digital para troca de valores, porque no fundo a internet nos possibilitou troca de informações digitais, mas não troca de valor, até antes do Pix, a gente não conseguia fazer transferência qualquer, agora, a gente não ia conseguir fazer transferência um para o outro, com Pix isso foi possível, então, lá em 2020, o Luiz Fechalz falou, olha, no fundo, nós estamos passando por uma mudança muito profunda, a economia está se transformando, é, para um ambiente digital tokenizado, então, nós temos que começar a pensar no arcabouço jurídico, que permita os empreendedores, que queiram tokenizar valores aqui no território de Liechtenstein, eles terem condições de fazer isso, eu poder falar, por exemplo, que essa ideia deles, que eu falo que é de container, ele fala um token, o que é token? Token é um envelope, é um container, eu posso colocar qualquer coisa naquele container, e conforme o que eu coloco naquele container, eu vou chamar uma ou outra regulação, e mais do que isso, como é que eu garanto que o que eu falo, que aquele container contém, de fato contém, então, se eu sou uma, vamos supor, eu sou uma empresária que, vendo diamantes, e ao invés de ficar vendendo diamantes na minha loja física, eu vou fazer uma plataforma, em que eu vou vender, cada diamante que eu tenho, eu vou trazer um token para aquele diamante, e vender eletronicamente, depois, quem tiver o token, vem até a minha loja, e retira aquele diamante, é essa a ideia de Liechtenstein, qual que é o problema? Como é que eu garanto que o token X, que a Dayana falou que tem o diamante Y, de fato tem o diamante Y, e aí ele fez todo um arcabouço legal, para ter certificadores, que verificam que, ah, realmente, quero acrachar, aquele diamante X, de fato, é aquele, tem aquelas características, e está no token X, o diamante Y está no token X, então, o token X, quem tiver, vai ter direito àquele diamante, porque eu certifiquei que aquilo existe, e tem um outro instituto, que deposita, que faz a custódia disso, eu acho isso do caramba, pensar numa ideia, obviamente, aqui nós não estamos falando de risco, de compliance, lavagem, ele está pensando na economia do dia a dia, como é que a gente vai tornar, o arcabouço, apto para isso? E é muito legal o que você falou, que ainda vou querer exemplos dos ruins, mas é que Liechtenstein, ele é uma economia centrada em bancos, então, quer dizer, é muito importante que um país, que tenha a economia dele muito ligado a isso, esteja olhando para frente, porque muita gente está falando de tokenização imobiliária, mas não entendeu que o imobiliário é um, de todo um processo de tokenização da economia como um todo, e os maus exemplos, Liechtenstein como bom exemplo, quem você está vendo de cagada? Suíça também, Suíça também é um bom exemplo, a Suíça tem até o Crypto Valley, lá no cantão de Zuc, então, ele já tem também uma, já desde a parte dos ICOs, 2017, 2018, ele já tem mostrado uma postura mais agregadora, tentando trazer, entendendo que, o que é isso, como isso potencializa, a economia, isso possa ser positivo também. Mal exemplo, ultimamente, a gente poderia falar, Estados Unidos, não que tenha uma regulamentação, porque não é esse o ponto, a gente está vendo o movimento aí, dos congressistas, para ter alguns parâmetros legais, eu acho que a gente está vendo muito, é uma postura de afastamento, afastamento capitaneado pela SEC, SC, como se fosse a nossa CVM lá, em que a gente está vendo toda uma caça às bruxas, e por que isso é ruim? Porque o que a gente está vendo de efeito negativo disso? A galera está caindo fora dos Estados Unidos, então, você vê uma Coinbase, já vendo, tentando pegar uma licença, agora no Bahamas, você vê a Gemini, aqueles gêmeos, pagando agora, estão querendo fazer... Os link ou a voz. Exatamente, estão querendo fazer uma plataforma de derivativos fora dos Estados Unidos, levar a economia para... Então, a gente está vendo esse movimento de debandada, a gente entende que isso veio como uma resposta à FTX, mas, por outro lado, talvez a forma como está sendo feita de você já estar processando, está sendo muito duro, que inclusive... Você não tem a regra e você está batendo, eu não te disse que impedimento no futebol não pode, mas agora eu vou te punir porque você estava impedido, não é? Tipo, não, como assim? Você devia saber que estava impedido. Você devia saber que estava impedido, porque o que você está fazendo se aplica na minha interpretação da lei dos valores imobiliários, você devia saber que estava impedido. Não te falei muito claramente, mas você devia saber como você não soube a lei dos valores imobiliários. Nunca te contei, mas você devia saber. É isso. Óbvio que a gente tem coisas que você fala, eu falo assim, que tem coisas que é preto no branco, mas tem coisas que são cinzas. Então, a gente está vendo muitas questões cinzas sendo punidas, é aí que é o problema. Aí que está o problema, e aí você está vendo essa demandada, porque onde não tem clareza, não tem segurança das regras do jogo, o que o pessoal faz? Não quer descer para o play, não quer empreender, não quer investir. Então, é isso que a gente está vendo. Muito legal, Diana. E aí, eu queria entender o seguinte, você falou um pouquinho agora dos Estados Unidos na contramão, pelo fato da FTX e tal, mas você falou de Suíça, falou de Liechtenstein, estou pensando aqui na Europa, me lembrando da recente aprovação, Marco, relevante para caramba, da Mica, que passou ali. O que você estava explicando para a gente antes, eu queria que você trouxesse aqui para a nossa audiência, o que exatamente foi a Mica? É uma lei? É um framework, uma regulamentação? Qual que é a lógica que está por trás dela? E como que você analisa os impactos dela para o mercado cripto? Positivo, para o negativo, coisa boa, coisa ruim? O que foi a Mica aí? Tá. A Mica é um regulamento, e aí quando a gente pensa em regulamento, fala, tá, mas regulamento é lei e tal. Então, deixa eu tentar explicar a lógica para vocês, para os ouvintes também. Quando a gente fala de União Europeia, nós estamos falando de uma união de vários países soberanos, concordam comigo? Não é uma federação, mas ao mesmo tempo, eles são uma união que, que eles delegam parte da soberania de cada um dos países, para uma união maior que a União Europeia. Então, eles têm regramentos que são supranacionais, ou seja, que é comum à União, e tem os regramentos nacionais. Então, dependendo da matéria, o tratado que trouxe a União Europeia, ela divide, fala, olha, esta matéria, ela é muito importante para fingir, possibilitar livre, livre circulação de mercadorias, de pessoas, de valores, ou seja, é o coração da União Europeia, que ela veio para ser uma união muito mais econômica, e então nós temos que ter isso, uma regulamentação, uma harmonização, já no nível supranacional. Então, quando nós pensamos em harmonização no nível supranacional, eles se utilizam de alguns instrumentos, leis, em sentido amplo, vai para o brasileiro entender melhor, que têm efeitos diferentes. Regulamento, que é o caso do MICA, qual que é o efeito prático da União Europeia? Ela é uma lei que é aplicável automaticamente nos países. Então, uma vez que ela é, de fato, aprovada, inclusive agora está na última instância pelo Conselho, uma vez que ela é aprovada, e que a gente estabelece quando ela vai entrar em vigência, ela tem uma incidência, vai ela uma aplicabilidade a todos os países. Então, os países não têm como se fossem internalizar aquele regramento. Então, é um regramento que vale para todo mundo. Então, uma vez vigente, Espanha, Portugal, França, Alemanha, todo mundo tem que observar aquele regulamento. Diferente, por exemplo, de um outro instrumento, que são as diretrizes, que é o caso, por exemplo, do tributação do consumo que é o IVA lá. Lá, as normas gerais estão em diretrizes, em diretiva. E a diretiva, ela precisa ser interiorizada. Então, Portugal tem que olhar aquela diretiva como se fosse um norte e fazer a sua lei nacional, para que ali tenha aplicabilidade a lei nacional de Portugal relacionada ao IVA, mas observando ou em coerência com o regramento supranacional. E por que isso é relevante? Porque nós temos, então, um diploma que vai ser aplicado de forma harmoniosa e igualitária em todos os países da Europa. Então, nós vamos ter um regramento único. Então, qualquer pessoa que for tentar empreender na Europa tem que observar o regulamento, não vai ter que observar outras leis específicas, ou analisar Portugal é diferente da Espanha. Não, vai trazer uma harmonia. Simplifica a coisa, né? Simplifica a coisa. E, por outro lado, nós temos 27 países aplicando uma mesma lei. E 27 países da envergadura da União Europeia. Qual que é a possibilidade de isso influenciar o resto do mundo? Altíssima. Que legal. Com certeza. Já vai ser um grande teste, né? Você já vai ter grandes economias rodando com uma regra, para os outros países estarem olhando e vendo se vai dar certo ou não, né? Exatamente. E você veria como positivo se o Brasil abraçasse pontos que foram tratados na mica, Dayana? Você acha que a gente teria benefícios? Não sei se o Brasil segue sempre a Europa, assim, né? Eu acho que a gente bebe muito da influência, porque, olha uma coisa interessante, até para você começar a entender, quando vocês advogados, se tiver algum advogado aí me ouvindo, presta atenção aqui. Um movimento que a gente começa a ver em alguns ramos do direito, eu acho que em cripto é um exemplo bem forte disso, é o que a gente chama de globalização do direito. O que eu quero dizer com isso? Tem um direito mundial? Não. Não é isso. A gente começa a ver que, como os problemas são no mundo todo, o que acontece? As pessoas se reúnem em órgãos intergovernamentais, ao estudo do Gafi, a exemplo da OCDE, a exemplo do BIS, entre outros órgãos, debates também... O que são esses órgãos aí, Gafi? Explica para a gente. O CDE, você sabe, a organização lá dos G20, vocês sabem. Ok. O BIS é o Banco Centrais dos Bancos Centrais, a gente fala, tá? É uma reunião de cúpula aí, de bancos centrais do mundo, que tem, obviamente, também acadêmicos e tal, mas é basicamente isso. E o Gafi, ele é como se fosse um órgão intergovernamental que tem por função prevê a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e tal. Então, são como se fossem órgãos intergovernamentais, ou seja, não são soberanos, mas países acadêmicos, pessoas do mercado, debatem com especialistas, e esses órgãos, eles publicam o que a gente chama de reports, como se fossem relatórios, de entendimentos, de direcionamentos, de sugestões, vai, aquela coisa, eu vou sugerir o que eu acho que tem que ser feito em prol de prevenir lavagem de dinheiro com cripto, é isso que o Gafi fez, as recomendações, o CDF fez a mesma coisa em relação a um monte de temas. O que eu quero dizer com tudo isso? É que se a gente analisar o Mika, você vai ver lá nos considerandos, o Mika, que ele fala muitas vezes, o conceito de criptoativo tem que ser aquele conforme colocado lá no Gafi. Você começa a ver, as recomendações que o Gafi trouxe estão dentro do Mika, Brasil, quando a gente for ver o nosso projeto de lei, a mesma coisa, ele utiliza o conceito, índices literais, o conceito que o Gafi trouxe, de criptoativo, você está na nossa lei, que é o mesmo que está na União Europeia, o que eu quero dizer com isso de globalização do direito? Gente, no fundo, nós estamos cada vez mais vendo esses reports, sendo uma diretriz muito forte, os países vão aderindo àquelas orientações gerais, implementando as suas leis, no caso da União Europeia, supranacional, no Brasil nacional, observando aqueles direcionamentos internacionais. Quer dizer, quanto mais interconectado, quanto mais globalizado, mais as leis tendem a ser semelhantes, porque você aprende com os erros dos outros, mas para mim, porque melhora a troca financeira, ou a troca de bens entre os países. Eu acho que se a gente pensa numa economia tokenizada, global, é difícil falar que não vai ter o mínimo, 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 mínimo de harmonia, nem que seja de princípio, porque se não tiver, vai ser muito complicado, porque você precisa ter trocas de informações, você precisa ter uma ideia do que são as operações. Então, a gente vê esse movimento, isso vai se concretizar num nível muito forte? Acho que não, porque são culturas diferentes, mas algumas questões, eu acho que vão ser, sim, harmoniosas. Então, quando eu falo de União Europeia ou Mica vir para o Brasil, eu acho que vai acontecer, sim. A gente tem um regramento que está bastante lato, amplo hoje aqui no Brasil, e sim, a gente vai ver, vai observar, e eu acho que muitos dos direcionamentos, por exemplo, de stable coins que tem no Mica, que não tem no Brasil, talvez a gente vai observar e vai ver como é que funcionou, o que não funcionou lá, e pensar nisso aí a nível Brasil, com as prioridades do Brasil, mas sim, bebendo da fonte da União Europeia. Acho que a tendência é forte. Legal. E até vi, assim, a gente, assim como você, gosta muito do tema, pesquisa e vai atrás, claro que quando entra no aspecto de ler regulamento, a gente tem que dar aquela respirada funda, não tem todas essas referências, mas eu queria te perguntar assim, a gente viu lá, por exemplo, se falando sobre o travel rule, que é algo que a gente já tinha escutado antes, e aí parece que deu uma, agora uma oficializada aí, daquela ideia de que é a regra de viagem de cripto, que você tem que, como órgão, corretora, que cuida, que registra transações, tem que guardar sempre dados de quem mandou e dados de quem recebeu uma determinada valor dentro de uma transação. O que isso significa? Você vê isso como algo, igual você falou do Gafi, para ser aplicado globalmente, vai vir para o Brasil uma responsabilidade dessa, por exemplo, para o corretor, mercado Bitcoin, de ter que cuidar desse grau de informação? Olha, a tendência é forte, por quê? Porque esta, esta, este travel rule, ele é uma recomendação do Gafi, a recomendação 16 do Gafi, foi aderir, acima de, assim, não é todas as operações, são operações acima de mil, mil dólares, né, então, lá na União Europeia, eles aderiram um limite de mil euros, então, todo mundo que houver transferências de mil euros, tem que ter esse controle, as prestadoras de serviços de ativos digitais, tem que fazer exatamente esse controle, e eventualmente, o report desses dados para a autoridade se eles verificarem algum movimento, né, suspeito. A tendência é forte, porque aqui no Brasil, se a gente parar e pensar, já tem esse dever, né, de informar, hoje é a Receita Federal, né, temos aí N1888 da Receita Federal, que as exchanges, as prestadoras de serviços de ativos digitais no Brasil, elas têm que reportar para a Receita Federal todas as operações que elas, que elas, elas intermediam. Talvez, com essa Tribal Rule, eles têm que ter, além das informações de quem ela tem na plataforma, tentar entender quem é que está recebendo aquele valor, né, ter essa informação. Então, acho que é algo que tende, sim, a vir para o Brasil. Porque você vai sabendo as partes, né, você vai tendo a informação completa de tudo que está acontecendo, né. Mas só para a galera que está assistindo aqui não ter um ataque cardíaco, essa regra só se aplica a instituições. Então, pessoa física para pessoa física, pelo que eu estava vendo, não sei se eu estiver errado, você me fala, não se aplica de pessoa física para pessoa física. Mas a outra coisa que eu achei interessante é que não é que isso seja da corretora, na mica, pelo menos, né. A ideia não é que seja da corretora para a instituição. Ela tem que ficar nos metadados da transação. então, se a Binance, saiu um dinheiro da Binance, da conta do Estevam para a conta do Kennedy, tem que ficar no bloco lá os metadados de onde foi, né. Então, quer dizer, se você quiser fazer uma auditoria ou você quiser procurar um histórico, aquilo não está só no histórico que foi para o Banco Central, aquilo está no está para a receita, né. Está no histórico do bloco, né. Então, quer dizer, a lavagem de dinheiro vai ficar ainda mais complexa, mas não surtem pessoa para pessoa, pelo menos, até onde eu vi não entrava. Estou correto? Pessoa para pessoa não tem essa obrigação lá, não, né. Por enquanto. E aqui no Brasil... Mas eu, na verdade, eu vou ser bem honesta, porque eu ainda não li as 400 páginas de forma, né, detalhada. Compreensível. Não vou, não vou. Não vou. Como diz minha mãe, quem fala a verdade não merece castigo. Não tive tempo ainda real de ler toda, todo o arcabouço que eu falei. está na reta final de doutorado. Mas alguns pontos que eu... E é por isso que eu falo que eu não estou mentindo, porque eu posso tentar pensar e volto com essa resposta para vocês assim que eu estudar essa questão. Por quê? Porque quando a gente pensa que quem tem essa obrigação são os portadores de serviços de ativos digitais, na lei da... Isso eu já li no Mica, ele fala pessoa jurídica ou pessoa física. Porque as recomendações do Gafi colocam pessoa física ou pessoa jurídica. Pessoa física é que, óbvio, desempenha aquilo com uma ideia de profissionalidade. Então, não é qualquer pessoa física peer-to-peer. É alguém que eu... Ah, eu sou institucional e faço isso a título comercial. No Brasil, a gente não tem essa previsão. É só pessoa jurídica na nossa lei. Então, é um ponto de divergência entre Brasil, União Europeia e Gafi. Por isso que eu falo, não sei se o Travel Rule se aplica só para pessoa jurídica. Porque se entrar dentro da ideia de prestadora de serviço de ativo digital, então, em tese, se eu tenho uma pessoa física que entra no conceito de prestadora de serviço digital para fins de regulação da União Europeia, então, em tese, ela tem que observar o Travel Rule também. Entendi. É, complexo. Aquilo que a gente falou, tá todo mundo tateando ainda. Mas como a gente está chegando já no fim do nosso tempo, eu gosto sempre de terminar o episódio olhando para frente. A gente está agora nesse momento meio caótico. Mas eu queria te perguntar o seguinte, como é que você enxerga uma timeline desse momento regulatório para a gente... As leis nunca vão parar de evoluir, afinal de contas, esse é o objetivo. A sociedade evolui, as regras e as leis evoluem junto. Mas o que você imagina de uma timeline para a gente ter pelo menos um arcabouço básico para que a regulamentação deixe de ser... Eu enxergo hoje como o principal empecilho para a blockchain se desenvolver no potencial máximo. Você consegue enxergar uma timeline em que a gente tem um arcabouço mínimo pronto para que a regulamentação, por exemplo, como nos Estados Unidos, eu não te expliquei o que é impedimento, mas você está impedido. Quanto você acha que globalmente a gente vai estar um pouco mais amparado nisso aí? Olha, eu acho que do jeito que a gente vê... Eu acho que um bom termômetro seriam as CBDCs aí, as moedas, dos bancos centrais aí. O que a gente está vendo no último ano é um boom de projetos em todo o mundo. Então, não é só Estados Unidos, Estados Unidos, por contrário, está um pouco atrasado. Então, você vê China muito forte, você vê alguns países europeus, você vê Ásia muito forte, África, Brasil, América Latina, então você vê... Até a América Central tem já CBDCs bem desenvolvidas, não é? Exatamente. Então, acho que é um bom termômetro para a gente entender, as coisas estão evoluindo rápido. Se eu pudesse ter um chute, porque aqui é um chute-chute. Eu acho que os próximos cinco anos... Prever o futuro é sempre errar, né? Eu acho que, assim, tentando olhar na ideia de cinco, dez, que é a tendência do ser humano pensar em ciclos de cinco, vai, eu acho que os próximos cinco anos muita coisa vai trazer, pelo menos, quando a gente pensa nos principais riscos, né? Os principais direcionamentos. Porque uma coisa que tu falou, e é muito isso, a velocidade das transformações sociais e econômicas, ela não é acompanhada pelo direito. E se o ritmo de mudança é cada vez mais rápido como tá, é óbvio que o direito, do jeito que é, não vai acompanhar as mudanças. Então, a gente tem que entender que cada vez mais nós vamos trabalhar com arcabouços principológicos mesmo, sabe? E tentando entender, tentando adequar conforme as coisas vão evoluindo. Mas eu acho que os próximos cinco anos, muita coisa, acho que a gente vai ter aí mais maduro, vai? No Brasil e no mundo. Muito legal. Muito legal. Eu tô acreditando nisso também. Eu enxergo aí na minha cabeça isso, um marco de cinco anos pra coisa se resolver. E aí os próximos cinco pra gente ter uma escalada da utilidade. E eu falo que aqui no canal a gente não gosta de falar de investimento. A gente fala da tecnologia, né? Eu acho que a gente vai ver nos próximos dez essa tecnologia realmente trazer o que ela pode trazer de avanço social, financeiro, econômico, né? E Estevam, e contribuindo, né, cara? A gente tava conversando, Daiana, que a gente tá quase completando dois anos do podcast. E aí é muito doido a gente refletir como é que era esse mundo dois anos atrás. Nem é tanto tempo assim cronologicamente falando. Mas do ponto de vista do que eu dou CBDC, do ponto de vista do que saiu de regulamentação, virou a mesa, né? Então é muito rápido. Eu tô sensível à mudança. Deixa eu te falar um ano. Um ano. Vê o Brasil. Vê o que aconteceu, assim, de outubro pro ano passado pra cá no Brasil. Uau. Muita coisa. Daiana, assim, eu falo o seguinte, eu tenho uma curiosidade muito grande, mas esse papo vai ficar pra um café, ou quem sabe pra um próximo episódio, que é como que o direito, esse que você falou, vai se adaptar a uma sociedade que evolui cada vez mais rápido com metaversa, inteligência artificial, blockchain. e aí aquilo, a lei demora cinco anos pra ficar pronta, e aí em cinco anos a tecnologia já nasceu, já foi transformada, mas esse, quem sabe, vira um papo pra um próximo episódio. E eu quero te agradecer muito pra ter vindo, eu sei que você tá na... Oi? Com o vinho, que café não vai rolar esse papo, não. E eu sei que você tá aí na jornada final do seu doutorado, então, poxa, foi difícil conseguir esse seu tempo, porque você tá daqui uns dias viajando já pra apresentar o seu doutorado, então, muito obrigado mesmo por ter compartilhado o tempo e muito obrigado você que tá aqui esse tempo aprendendo com a gente, curtindo o episódio. Se você tem um amigo que trabalha no mercado, né, que trabalha com direito e você acha que ele deveria não ser do grupo que não sabe nada, ou você tem algum amigo que é contra a regulamentação e acha que pode tirar alguma coisa de positivo desse episódio, manda o vídeo pra ele, assina aqui, porque vai que a Ana volta pra explicar pra gente essa parte mais filosófica, e a gente se vê no próximo episódio do Contos do Cripto.